A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre tive uma relação muito forte com o mar e, em termos de trabalho, a sustentabilidade é uma preocupação que está para mim em muitas das mídias que trabalhamos. Vem muito desta ideia circular de reutilização de materiais. A intenção foi reaproveitar parte dos materiais do desmantelamento e utilizá-los para uma nova vida e entrar numa lógica de reutilização e de aproveitamento para criar obras. Queria criar um impacto positivo com todo o ato do desmantelamento e criar uma obra que não fica só no momento em que é instalada, mas que vai viver 50, 100 anos. A ideia foi criar um Art Reef e de alguma forma um museu de baixo de água mas que nesse processo de agregar vida vai agregar também arte. Apesar de nós fazermos parte da natureza, não é o nosso habitat natural. Há uma série de questões que tiveram de ter sido em contas, muitos desafios, mas, essencialmente, foi fazer obras que fazem o diálogo com a natureza que vai viver nelas. Há peças que vão ter uma leitura completamente diferente daqui até 2, 3, 4, 5 anos, 50. Ou seja, porque a partir do momento que a natureza toma conta delas, elas ganham outra leitura até que algumas podem completamente desaparecer. Mas é por um bom motivo, que é porque a natureza está a regenerar e está a conseguir ter o seu espaço de volta. E é uma forma de aumentar também a sensibilidade que existe para a nossa relação com o mar e da valorização do que o mar nos deu e que o mínimo que lhe devemos é respeito e é nesse sentido que estamos a fazer este projeto. Música 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 Música